Olá, tudo bem? Valguebs, canal Supapo Esportes, mercadão da bola do Inter Municipal. E o atleta Tio Willi, reação do Jocuípe, não é mais jogador da seleção de Santa Luz. Ele acertou com a seleção de Camamu. Falei agora há pouco com o atleta, disse que conversou com o Marcos Adriano e está tudo certo. Ele agora é jogador do Sul da Bahia, seleção de Camamu. Tudo isso você vai conferir a partir das 20h30 ao vivo. O programa Supapo Esportes está imperdível.